Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. O Rio Grande do Sul conta com o Instituto da Mama, o IMAMA, que busca a conscientização da sociedade gaúcha sobre a importância dos cuidados com a saúde da mama. O Instituto atua diretamente nos processos de educação, reabilitação, articulação e mobilização social. O mês de outubro é marcado pela luta contra o câncer de mama. Aproximadamente 80% dos tumores são descobertos pela própria mulher no momento em que ela apalpa as mamas. Por isso, a importância da prevenção. E é aqui que entra o autoexame, que facilita a percepção de qualquer alteração na mama. O autoexame não é diagnóstico. Ele é uma forma da mulher se conhecer e naquele momento em que ela identifica uma alteração, ela vai procurar um serviço de saúde para ser orientada. O outubro rosa é um movimento mundial e o governo do estado também está engajado nesta causa. O Palácio Piratini está iluminado com a cor símbolo da campanha. Durante o mês de outubro, muitas ações que destacam a importância sobre a prevenção contra o câncer de mama serão realizadas. Música Música Música